Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta! Dessa vez viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas três obras. O Longo, o grande ditador de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E completa a lista o documentário Ex-Pagé, dirigido por Luiz Bolognese. O que é o ano de Upenem, é mais tarde. O que é o ano de Upenem, é mais tarde. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo à UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta quarta-feira, dia 18 de setembro. Ministério Público Federal obteve sentença para suspender a fiscalização e multas por vídeo monitoramento. Saiba como fica o trabalho da Central em vitória da conquista. Moradores do loteamento Recanto dos Pássaros reclamam da falta de infraestrutura do local. Dengue, sinal de alerta para o aumento do número de casos. É informação, formação e conhecimento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. O agressor de violência doméstica terá que ressacir ao Sistema Único de Saúde os custos médicos e hospitalares com atendimento a vítimas de suas agressões. A Lei nº 11.340, que estabelece a responsabilização sancionada pelo governo federal, foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. De acordo com o texto, aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência física, sexual ou psicológica e dano moral ou patrimonial à mulher, fica obrigado a ressacir todos os danos causados, inclusive ao Sistema Único de Saúde. Os recursos arrecadados vão para o Fundo de Saúde do Ente Federado, responsável pelas unidades de saúde, que prestarem serviços de atendimento à vítima de violência doméstica. E o Ministério Público Federal obteve sentença para suspender a fiscalização e multas de vídeo monitoramento. Saiba como fica o trabalho da Central em Vitória da Conquista. A reportagem é de Joana Rocha e Paulo Kaledi. Desde que o Ministério Público Federal obteve uma sentença para suspender a fiscalização e multas por vídeo monitoramento, a decisão judicial ganhou repercussão em todo o país, inclusive aqui em Vitória da Conquista. O município baiano possui uma central de vídeo monitoramento, onde trabalham oito agentes de trânsito, de segunda a sábado, das sete horas da manhã até às sete horas da noite. Quanto à repercussão da decisão, a central de vídeo monitoramento de Vitória da Conquista não sofreu qualquer tipo de alteração, uma vez que desde o início do projeto nós já tínhamos consciência que outras decisões já tinham acontecido, então a central nunca fez a fiscalização dentro do veículo, somente fazendo a parte fora do veículo, seja de conversão, seja de estacionamento, seja de parada, mas não a parte dentro do veículo. A decisão atinge supostas infrações cometidas dentro dos veículos, como explica o advogado. Fiscalizar por vídeo monitoramento o interior do veículo violaria o direito constitucional à intimidade, à liberdade e à vida privada, então o interior do veículo foi entendido como intimidade, né? E não existe também uma resolução da qualidade da câmera ou do vídeo para poder abranger o interior do veículo. Diante das dúvidas geradas, ficam os questionamentos. O que pode e o que não pode ser multado pelas câmeras? Aquilo que não é infração pelo CTB nós não fazemos. Se a infração, os agentes de ânsito, quer seja aqui no monitoramento, quer seja na rua, eles vão buscar resolver aquela situação, quer seja através da autuação, quer seja de alguma outra maneira, mas eles vão sempre se basear no CTB. E é isso que a gente faz. É uma lei federal que a gente cumpre e é obrigado a cumprir. É estacionar em local proibido, trafegar na contramão, fazer uma conversão proibida, né? Ou qualquer outro tipo de estacionar em faixa, estacionar fora das áreas permitidas, qualquer outro tipo de conduta que o vídeo monitoramento consiga captar, mas que não esteja relacionado com o interior do veículo, pode continuar sendo multado por vídeo monitoramento. Com relação ao trabalho desenvolvido na rua, o monitoramento, na verdade, ele vai fazer uma coisa, uma vez que a realização pelo monitoramento consegue passar muito mais locais do que o agente presente na rua. Então, com isso, nós conseguimos disciplinar de melhor maneira e trazer mais segurança. O juiz fixou um prazo de 60 dias, então tem um prazo de 60 dias aí para que venha uma nova resolução, especificando não só condutas que não podem ser objeto de infração, notificação por vídeo monitoramento, justamente por preservar a intimidade na Constituição, descrito na Constituição como direito constitucional, mas também quais seriam os critérios aí até de resolução, porque não é porque o vídeo monitoramento pode ser utilizado que não seria necessário uma resolução tão alta para captar o interior do veículo. As localidades de Vila Marina e Recanto dos Pássaros são consideradas parte da área nobre de Vitória da Conquista. Mas, apesar disso, os moradores reclamam da falta de infraestrutura. A questão do asfalto, a questão da iluminação pública, que tem ainda muitos postos ainda sem energia. Tem a questão também de muitas empresas vindo jogar aqui lixo, que é de descarte, que ao invés de descartar lá no terreno apropriado da prefeitura, está vindo aqui para o nosso bairro deixar ali, principalmente naquela rua, quero, quero. Então, é uma denúncia nossa também. E as nossas áreas verdes, que estão abandonadas, que infelizmente o poder público não tem feito nada para o nosso bairro. Os dois loteamentos fazem parte do bairro Felícia e, de acordo com a Associação de Moradores, ao todo, são 33 ruas sem pavimentação asfáltica. Acaba provocando, fazendo muita poeira, né? Quando está sol é poeira, quando vem a chuva é lama. Você precisa sair de madrugada com o tênis amarrado com a sacola de plástico para não chegar no trabalho toda lameada. Segundo a presidente da Associação de Moradores, que reúne os dois loteamentos, a luta por melhorias é antiga. Nos documentos mostrados nas imagens, estão abaixo assinados, ofícios, fotos de reuniões e, mesmo com tanto esforço, eles ainda não conseguiram um retorno da prefeitura. Estamos aguardando do prefeito a resposta do levantamento topográfico que ele nos garantiu na última reunião que a gente teve no gabinete dele da zona oeste, que ele apresentaria esse levantamento topográfico para a comunidade no encerramento do mutirão bairro legal, mas não aconteceu. Nós, enquanto moradores, representamos nossa associação, nós é quem levamos nossas demandas e eles, vereadores, enquanto representantes do povo, a eles cabem a parte de executar. Então, assim, não precisamos da parte de apadrinhamento de vereador, a gente precisa de representante do povo, porque não se trata de uma troca, e sim de execução de trabalho. Situação difícil desses moradores. Sinal de alerta também para o aumento do número de casos de dengue na Bahia. O trabalho das equipes de endemias se intensifica diariamente. Confira a reportagem de Joana Rocha e Paulo Caled. Os números de casos de dengue voltam a preocupar em todo o Brasil. Na Bahia, cresceu 667%. O trabalho dos agentes de endemias se intensificou nos municípios. De dengue são 404 notificações. Zika, 60. E chikungunya, 37 notificados. 53 positivos de dengue até o momento, que é o resultado que nós tivemos. 3 de zika e 3 de chikungunya. Então a gente está aí com esse alerta para a população, que realmente é algo agravante, é perigoso, então a população precisa ficar alerta e ter os cuidados que a imprensa está sempre divulgando, de não deixar a água parada, porque é aí que está o grande problema. Com medo da dengue e também das outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, Dona Maria atendeu ao chamado e as orientações da equipe de endemias. Eu achei legal, por causa que, só assim, através das dicas deles, que a gente vem tendo mais um pouco de conhecimento sobre o perigo. Os agentes de endemias... ...agentes, eles entram, fazem trabalho técnico e educativo. Essa parte é a central. Se o morador tomar posse dessa parte educativa, de que ele não pode deixar. Água parada, caixas abertas, tanques, pneus, vasos, que a gente encontra todas essas situações, ele, de posse dessa informação, tomando esses cuidados, evitando essas situações, ele vai, sim, diminuir, talvez até eliminar a existência desse mosquito. Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia, entre janeiro e agosto deste ano, 29 mortes foram confirmadas no Estado. 12 em Feira de Santana, 3 mortes em Feira de Santana e na vitória da conquista não existe registro de morte. Seis bairros possuem índices alarmantes de infestação do mosquito. Em primeiro lugar, o Santa Terezinha, 15.2%, em segundo lugar, a Alta Boa Vista, 11.9%, em terceiro lugar, o Cruzeiro, 11.6%, o Bruno Bacelá aparece em quarto lugar com 11%, o Jurema em quinto com 11% e fechando o Recanto das Águas em sexto com 10%. A dengue mata. Unida, toda a população pode realizar ações de prevenção para acabar de vez com esse mal. O cuidado tem que ser de todos, não só de um aqui ou outro lá. Com certeza, essa é uma responsabilidade de todos nós. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, em vitória da conquista, os termômetros registram a temperatura de 24 graus. Tempo aberto, mas a partir das 22 horas, a temperatura pode cair, chegar até os 17 graus. Vamos conferir a previsão para amanhã em vitória da conquista e em outras cidades da região. Tempo parcialmente nublado em vitória da conquista nesta quinta-feira. Os termômetros variam entre 14 e 30 graus. Em poções, tempo parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura mínima é de 16 e a máxima pode chegar aos 31 graus. Quinta-feira de tempo nublado em Macarani. Variação de temperatura entre 16 e 31 graus. Sol entre nuvens em Maitinga, onde os termômetros devem registrar a mínima de 18 e a máxima de 34 graus. E no próximo bloco, a gente conversa ao vivo com o repórter Luiz Pedro Passos, direto do Shopping Conquista Sul, onde acontece um evento sobre prevenção ao suicídio. E ainda nesta edição, uma reportagem sobre as obras de expansão da Embase. O intervalo é rápido. Não saia daí! Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado! Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Criado em 1991, o Museu Regional de Vitória da Conquista funciona num casarão construído no final do século XIX, onde morou Dona Enriqueta... Estamos de volta ao vivo aqui pelo ESB2. Notícias, segunda edição. Vamos aos destaques do nosso boletim de notícias desta quarta-feira. A estudante de jornalismo Renata Batista traz as informações. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Você está com o cartão de vacina desatualizado? Hum, temos uma notícia nada boa. Está em falta a vacina Pintavalente nas unidades de saúde daqui de Conquista. Essa vacina nos protege contra a vacina, com o cucho, hepatite B e o fulubê. O produto que se recebeu a partir do mês de novembro. Segundo a Secretaria de Saúde, a distribuição da vacina é de responsabilidade do governo federal. O município recebe os lotes e redistribui para as unidades de saúde. Boletos atrasados, compras pela internet que não chegam, cartinhas, sim. Ainda tem gente que envia cartas e tem gente que recebe. Mas quem disse que todas essas coisas estavam sendo entregues com a greve nos Correios? Mas aqui na Bahia, a greve acabou. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Cicotelba, os trabalhadores decidiram pelo retorno das atividades. Mas apesar da retomada, a categoria continua em estado de greve até o julgamento do caso marcado para 2 de outubro. Com a greve, as agências permaneceram abertas, mas a entrega de correspondências, como eu disse, foi suspensa. É com você, Aline, de volta ao estúdio. Obrigada, Renata. E olha só, o CETEP realiza um evento de ciência e tecnologia produzido pelos alunos. O estudante de jornalismo Gabriel Pires traz as informações. Olá, pessoal, quem nos acompanha aqui na TV UESB, o CETEP de Vitória da Conquista tem novidade. Nesta semana tem uma feira de ciências aqui. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a Priscila Lopes do Prado, que é coordenadora pedagógica aqui do CETEP. Priscila, tem a feira de ciências, mas dentro da feira de ciências tem um projeto maior, né? Isso, boa tarde. Pois é, nós estamos com várias ações, né, essa semana. Nós temos um projeto que é chamado Transforma Aí. Então ele vem para a escola, a gente vai trabalhar várias atividades, várias ações. E aí dentro desse projeto nós estamos com a nossa feira de ciências, que vai acontecer na sexta-feira, agora, dia 20. Mas antes da feira de ciências tem também uma programação especial no dia 19. Isso, amanhã nós estamos também com uma programação especial, que são os projetos artísticos e culturais. Que também é um projeto na qual a gente já vem trabalhando com os alunos, várias atividades de produções de telas, de poesias, de músicas. Tudo isso para trabalhar o protagonismo estudantil. E amanhã vai ser a culminância desses projetos. Vão acontecer aqui na escola, no auditório, a partir das 8 horas. Então os meninos vão estar apresentando todos os seus projetos que eles produziram. E no dia 20, né, feira de ciências, com todos os trabalhos que são desenvolvidos aqui no CETEP. Isso, aí no caso, aí vem as oficinas, nós temos uma programação especial para esse dia 20. Então pela manhã, a partir de 8 horas, nós teremos a abertura da feira e as oficinas, já com inscrições e algumas apresentações culturais. E no turno da tarde nós teremos as exposições, que aí são todos os projetos que os alunos desenvolveram nas áreas. Nas áreas de informática, edificações e agrárias. Então, assim, são várias ações bem interessantes. A gente vai para o Shopping Rista Sul, com o repórter Pedro Passos, sobre um evento de intervenção ao suicídio. Boa noite, Luiz. Como é que está a programação por aí? Boa noite, Aline. Boa noite para você que está acompanhando, nesse momento, a segunda edição do ESB Notícias. Durante todo esse mês de setembro, o Brasil inteiro está unido em nome da prevenção ao suicídio e em nome da valorização da vida. Durante os nossos telejornais, os nossos telespectadores têm acompanhado reportagens especiais que tratam sobre esse tema. E hoje nós estamos aqui no Shopping Conquista Sul, pois está acontecendo uma ação em nome também da valorização da vida. E para falar sobre essa ação, nós vamos conversar com a Jamile Serqueira. Jamile, boa noite. Bem-vinda à TV UESB. Eu gostaria de saber de você como surgiu essa iniciativa para vocês fazerem um evento aqui. no Shopping Conquista Sul, que é o caminho do cuidado. Como aqui é um público rotativo, tratando de campanha Setembro Amarelo e sua importância da prevenção, né? Prevenção do suicídio, valorização da vida. Então, a gente imaginou esse espaço aberto para a gente poder estar dando esse acolhimento a essa pessoa, essa pessoa com sofrimento psíquico, em saúde mental, essa pessoa que precisa falar, né? Então, surgiu a partir daí, de acolher, de ouvir. Quais as ações estão sendo desenvolvidas hoje e amanhã aqui no Shopping? Nós estamos proporcionando palestras educativas, ações também, roda de conversa com temas, que é muito relevante, quebrando o silêncio, né? Estamos também oferecendo como identificar os sinais de alerta em pessoas que estão com depressão, e de ação suicida. Temos uma gama de ações sociais e o nosso foco central foi o acolhimento psicológico. A gente hoje está ofertando, e amanhã também, das 10 da manhã até 10 da noite, atendimento psicológico gratuito, onde a gente vai estar fazendo uma escuta especializada, dando esse cuidado, ouvindo essa pessoa que chega aqui e quer falar, na verdade, né? Quer tirar aquilo que está dentro, dentro de si. Não podemos deixar de perder essa oportunidade para tratar com você como identificar esses sinais. Então, isso é muito importante. Por quê? A gente tem que ter um cuidado, observar como essa pessoa está, está se isolando, está num quadro meio que depressivo, como é que está o comportamento dela nos últimos dias, a fala, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse olhar mesmo. E para isso, a gente abriu esse espaço justamente para conscientizar a população, sensibilizar de como isso é feito, como ajudar essa pessoa, né? Então, assim, é uma ação de extrema relevância para a gente tratar, justamente por isso o Shopping Conquista Sul, porque a gente consegue pegar uma gama mesmo da sociedade para trazer para cá, para falar. Nós estamos aqui para ouvir. E como tem sido a receptividade do público, que vem para comprar, vem para comer, mas também encontra aqui, durante esses dois dias, esse espaço? Então, isso supriu nossa expectativa, porque quando eles chegam aqui e deparam com uma equipe de psicólogos especializados para ouvir ele... e eu não afirmava a gratidão, porque o povo que viu que realmente teve o efeito, a população precisava disso, precisava desse espaço. Você está sempre falando o verbo falar. Qual a importância do falar, do diálogo para as pessoas em sofrimento? O falar é a melhor solução. E o ouvir é a melhor atitude. Jamile, muito obrigado. Sucesso nas atividades. Então é isso, Aline. São dois dias de atividades, hoje e amanhã, aqui no Shopping Conquista Sul. E é claro que nós continuamos também nessa luta pela prevenção ao suicídio e em valorização da vida. Voltamos ao estúdio. Com certeza, Luiz. Todos nós estamos engajados nessa campanha de valorização pela vida. E olha só, a Embasa tem realizado a expansão da rede de água e esgoto no bairro Simão, o que tem promovido a melhoria da qualidade de vida de muitos moradores. A reportagem é de Luiz Pedro Passos. Em uma região... ...mão aqui em Vitória... ...e o que o Botávio está chegando para a vida de meninas de casa. Ainda manda. A gente pega a água da cisterna, põe para os animais para cuidar da casa. E agora, com a chegada da água, a água da cisterna só vai ser para dar aos animais. E a da Embasa, nós vamos cuidar dentro de casa e fazer o trabalho do lar. Aqui nesse local de terra batida, em que os postes de iluminação são assim, improvisados pelo povo, a própria população abriu cisternas que garantem o abastecimento da água usada no dia a dia. E essa água da cisterna você utiliza para quê? Rapaz, para o consumo e as tarefas de casa, né? O banho, na comida mesmo. Tudo a gente usa a água. Mas essa realidade tende a mudar. A Embasa já instalou a rede de água no bairro, um investimento que atinge o povoado do Simão e outras regiões rurais. Já são várias localidades, localidades até situadas a mais de 60 quilômetros daqui da sede, que são atendidas. E cada dia, uma nova localidade é incorporada ao sistema, levando água ao maior número de pessoas possível. Agora, é a água da cisterna que cai. No futuro, será a água da rede de abastecimento da Embasa com mais qualidade. Só aqui na cidade de Vitória Conquista vão ser construídos seis novos reservatórios, que somados vão acumular mais 10.500 metros cubos de água. Com isso, mais água para a população da zona urbana e também da zona rural. E o ES Notícias, segunda edição, fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site, surte.uesb.br. Um forte abraço para o nosso telespectador, Darius Azevedo de Almeida, ele que é morador do bairro Primavera. A gente termina essa edição, então, com imagens do Conquista Sul, desse evento de valorização pela vida que está acontecendo lá. Uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Oi, pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta. Música Dessa vez, viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Música 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 Música